Olá, amigos do Globo Esporte, muito boa tarde, ótimo final de semana, um bom sábado para todos vocês. Aliás, um sábado especial com um grande clássico entre Palmeiras e São Paulo. Logo mais às quatro da tarde, na Arena do Palmeiras, certamente estará lotada. E o São Paulo, São Paulo do Rogério Senna, nove jogos invicto, melhor ataque da competição e promete vir para cima do verdão, hein? Vamos ver como é que vem o tricolor. O São Paulo está diferente. É difícil a gente ver um time que ataca bastante, que sempre quer a bola, que toca bastante, que procura sempre os gols. A gente vê um jogo muito amarrado, jogo por uma bola só, uma bola na área, uma bola dividida. O Rogério Senna deu uma cara nova ao time, mudou a linguagem do São Paulo literalmente. E deu uma revigorada no ânimo dos jogadores? Não é só pelas vitórias, não. É pela forma como hoje a gente vem encarando cada jogo, como uma final para nós. Graças a Deus fizemos uma pré-temporada muito boa, onde a gente entrou para o ano com uma perspectiva totalmente diferente. E o Rodrigo Caio conhece bem esse adversário. O São Paulo não vence o Palmeiras no Campeonato Paulista há oito anos. O último encontro dos dois times foi na segunda fase do Campeonato Brasileiro. O jogador estava lá. Saiu machucado, mas viu de perto a derrota tricolor. Tivemos grandes oportunidades em vencer o jogo. Infelizmente, no final, tomamos dois gols de bola parada e acabamos perdendo o jogo. Enquanto o Palmeiras vem para esse clássico com um time misto, essa não é uma opção para o Rogério Senna. Isso porque ele vem fazendo um rodízio com os jogadores desde o início da temporada. Então, essa ideia de banco com ele não funciona muito, não. 25 dos 28 inscritos do São Paulo no Campeonato Paulista já estiveram em campo nessa temporada. E a alta rotatividade do time promete se confirmar no próximo jogo. O Eva e Luiz Araújo, que saíram machucados da partida contra o ABC, estão liberados para jogar. O zagueiro Maicon segue fora. Para as zagas, opções são Breno. E também tem o Douglas, Lugano, Rodrigo Caio e Lucão, que pode ser uma novidade. Se não, está com lombalgia, não joga. O Denis é o nome mais escotado para assumir o gol São Paulino. Eu não acredito que tenha titular ou reserva, pelo contrário. A equipe que entrar vai tentar vencer a gente de qualquer maneira. Então, a gente vai ter que entrar bastante ligado nesse jogo, para que a gente possa ter uma tarde feliz e que a gente consiga mais uma vitória. Esse é o nosso objetivo. Agora é hora de recordar é viver aqui no Globo Esporte. Vamos rever gols antológicos, gols históricos do clássico. A molecadinha ajudou a gente, olha aí. Eu sou o Canela, esse é meu time e a gente vai rever o gol do César Sampaio contra o São Paulo no Morumbi. Bota na frente, insiste César Sampaio. Olha o Zete, olha o gol, olha que golaço. Gol! Gol! Oi, meu nome é Rafael, esse é o meu time. e a gente está aqui para regravar o golaço do Raí de Letra contra o Palmeiras no palestra. Vem o São Paulo. Olha que lindo o lance!